Essas igrejas mundanas, sinagogas de Satanás, que tem pregado um evangelho light, no céu não entra pecado, a porta do céu ela é estreita, eu quero deixar um recado a você que gosta de mandar os profetas lerem, Mateus 7, vai lê lá, por fiar e por entrar pela porta estreita, mas esta passagem eles não lê, o evangelho da cruz é o arrependimento dos pecados, quem foi João Batista, ele chamava raça de víboras, mas infelizmente hoje as pessoas não querem mais ouvir a verdade, elas estão com a mente tão cauterizada pelo pecado, nada mais acusa os seus líderes religiosos, seus pastores, fizeram uma lavagem cerebral nessas pessoas, e elas não crêem mais, não acreditam mais, então João Batista, ele pregava no deserto e hoje ninguém mais quer sair da comodidade de suas igrejas, hoje quem prega a verdade diminui a frequência das escala, ele quase não é mais chamada a pregar, por quê? Porque os líderes estão corrompidos pelo dinheiro, e eu vou continuar falando e denunciando o pecado, porque antes de Deus levantar o profeta, ele, ele quebra o vaso, não é simplesmente eu acordar um belo dia e querer ser um profeta de Deus, não é assim, pega o passado dessas pessoas, o que elas viveram, o que elas passaram, como elas foram quebradas pelo oleiro, eu fui quebrada por ele, eu sei o que eu passei, eu sei as lutas que eu enfrentei, eu sei quantas noites eu chorei, eu sei quantas lágrimas eu derramei, quantas dores no meu corpo físico eu senti, porque não é fácil, as pessoas pensam que é simplesmente chegar e falar, aí diz que estamos julgando, já coloca logo, Mateus 7, a pergunta é, será que se João Batista, se João Batista estivesse vivo hoje, ele seria chamado para pregar nessas igrejas atuais, não, João Batista não passava a mão no pecado de ninguém, mas hoje, somos obrigados a engolir, Mateus 7, porque parece que é a única passagem na Bíblia, que eles sabem de cor, quando Deus levanta o profeta, eles dizem logo, Mateus 7, eles não querem se arrepender de seus pecados, eles querem viver de conformidade com este mundo, Satanás já tomou conta dos pensamentos, estão com as mentes cauterizadas, então, Jesus, ele fechou a minha cor, ele fechou a minha sepultura, e hoje se eu estou de pé, é porque foi ele que me colocou de pé, mas quando eu penso em voltar atrás, quando eu começo a fraquejar, Jesus vai lá e usa um vaso para falar comigo, mesmo que seja uma palavra dura, mesmo que seja uma exortação, eu recebi, sim, uma exortação, porém eu recebi com amor, eu estou aqui dizendo que eu fui exortada pelo Senhor, e eu recebi de coração, que se eu não pregar a sua palavra, se eu não falar aquilo que Deus manda eu falar, a minha família vai pagar o preço, e se Jesus fechou a minha cova, porque eu vou temer ao homem, o único que pode abrir e fechar a sepultura, é o Senhor Jesus, porque eu vou temer a fruta do diabo, a árvore que não dá fruto, ela não é apedrejada, se a árvore está dando fruto, ela vai receber pedradas, então não me venha com esse evangelho facilitado, não me venha com esse evangelho corrompido, que se pode fazer tudo, que tudo é liberado, essas igrejas mundanas, sinagogas de Satanás, que tem pregado um evangelho light, no céu não entra pecado, a porta do céu ela é estreita, eu quero deixar um recado a você que gosta de mandar os profetas lerem, Mateus 7, vai lê lá, por fiar e por entrar pela porta estreita, Se você ouviu esta mensagem, que Deus abençoe a tua vida, compartilhe estas mensagens com mais pessoas, amém? E deixe um comentário ou um pedido de oração, que nós estaremos orando. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.